É nesta idade que se aprende uma prática que faz toda a diferença para a vida toda. Segundo o IBGE, 89% dos brasileiros não realizam a higiene bucal correta. Daí a importância de ensinar logo cedo. Fazer uma bolinha na parte da frente e fazer um trenzinho na parte de cima do dente. Será que você consegue? Tenta, vamos ver. Ah, olha o trenzinho. Aqui a gente está com o escovódromo, estamos ensinando técnicas de escovação, distribuindo kit, escova para o pessoal mais carente. Para poder dar aquele upgrade no cuidado com a saúde bucal. Temos o odontomóvel, onde a gente faz um check-up digital, onde a gente faz uma avaliação e depois faz o direcionamento do paciente de acordo com as necessidades que ele tem. Então temos uma série de brincadeiras aí também, amarelinha, brincadeira com bola, lança da cadeira, pintura facial. E durante a ação teve até um odontomóvel aqui para atender a comunidade. Cerca de 100 pessoas estão sendo atendidas. A dona Nina é uma das pacientes. Fazia quanto tempo que a senhora não passava pelo dentista? Nossa, uns 14 anos. E o que disseram aqui para a senhora? Que no meu caso tem solução. Isso é importante, né? Ô! Tá certo, dona Nina. Vamos saber aqui então, que tipo de atendimento está sendo feito no odontomóvel. Karina, quais são os atendimentos, os procedimentos feitos aqui? Hoje a nossa unidade móvel está oferecendo para a população o diagnóstico digital, com avaliação, com orientação em saúde bucal, orientando todas as pessoas aqui, tirando suas dúvidas. E algum tipo de procedimento também é feito? Uma primeira avaliação da consulta, onde são feitos alguns procedimentos de prevenção. Além de cuidar da saúde, muita gente pode resolver questões com a concessionária de energia elétrica. A Energisa está oferecendo parcelamento de débitos, cadastro na tarifa social, também distribuição de lâmpadas de LED, e também estamos oferecendo orientações. Como tem várias crianças, aqui tem uma oficina de pipa também no evento, a gente está orientando a respeito de segurança de pipa e rede elétrica. O dia de cooperar foi realizado no sábado, na Associação dos Moradores do Copa Vila 2. O evento foi promovido pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. De tudo tem um pouco, né? De tudo tem um pouco. Para as crianças, para os adultos, para os idosos, está bom demais. Teve esporte e ainda para a criançada, muita diversão e comidas gostosas. Tem bis, tem pipoca, tem um monte de bala. Fiz pintura, brinquei. E comida? Comi algodão doce, pipoca. Tá bom? Sim. A artista plástica aproveitou para dar aquele talento no muro da Associação de Moradores. Esse mês é o mês do Júlio das Pretas, e eu pretendo fazer várias mulheres pretas da cidade. E aí eu tive que começar por uma colega, que ela veio a falecer um tempo agora, atrás, que ela é um símbolo do hip-hop da cidade, sabe? Então eu quis fazer uma homenagem a ela, começar por ela, dar partida nesse trabalho com ela. Eu vou pintar outras mulheres também. Todo ano, a OCB realiza esta ação, mesmo porque as cooperativas têm uma importância fundamental na sociedade. 15% do PIB sul-mato-grossense já passa por um ente cooperativo. Nós temos mais de 500 mil associados. Se nós pegar os dados estatísticos, que os pesadores falam três pessoas por cada associado, nós temos um milhão e meio de pessoas, a metade da população do Mato Grosso Sul participa diretamente. Gerando 15 mil postos de emprego direto. E nós andarmos pelas rodovias de Mato Grosso Sul, as cooperativas do agronegócio têm feito a diferença. Claro, pela matriz econômica que nós temos aqui. Mas o crédito, a saúde, a infraestrutura, são também empreendimentos cooperativos que estão fazendo a diferença no desenvolvimento do nosso estado. E as cooperativas ainda promovem a arte, a prestação de serviços, a inclusão social. E assim se tornam fundamental para a nossa cultura.